Música 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 Salve família quem tá na fazenda game game Estou trazendo a novidade para o canal Mas antes de tudo Eu vou pedir para vocês Que você deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para que eu entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo Então família como eu já tinha dito A novidade é que eu vou estar trazendo um sorteio para inscritos Somente para inscritos Aonde eu vou estar disponibilizando um pacote de intro Banner e perfil para o canal Do gusto do ganhador Para quem não sabe Eu sou formado em design gráfico há mais de um ano E quem quiser estar entrando em contato comigo Te chama nas redes sociais para saber mais sobre o meu trabalho Música 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 Música